Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. A primeira edição dos Jogos dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, o Jô Contesque, foi promovida pela FECONTESC e reuniu mais de 150 atletas em Jaraguá do Sul. É um evento iniciando em Santa Catarina agora em sua primeira edição, que conta com o apoio das entidades contábeis catarinenses congraçadas, os Sescons, o CRC e a FECONTESC. FECONTESC tem um grande sucesso no evento, conte sempre com o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina para desenvolver o esporte no Estado de Santa Catarina. Esses Jogos aqui em Jaraguá do Sul é o marco da nossa profissão. Pela primeira vez estamos fazendo um evento desta natureza. Isso já acontece em outros estados do Brasil, já participamos inclusive a nível nacional. Fiquei lisonjeado com a homenagem que me fizeram, eu carregando a tocha olímpica. Então foi bastante emocionante para mim que aquela história que se iniciou lá na minha gestão continua com toda a diretoria incorporada, mas principalmente os atletas. Todos os participantes tiveram que apresentar seu registro em dia no Conselho Regional de Contabilidade e a quitação da contribuição sindical. A FECONTESC fez o evento como um treinamento, pois vai ser responsável pela organização do Jocobras, Jogos dos Contabilistas Brasileiros, em 2018. Podemos afirmar que foi um sonho realizado lá já de anos, da contabilidade catarinense. Ele foi um sucesso. Com certeza os segundos jogos de 2019, que também vamos anunciar uma candidatura, também vai ser um sucesso. Temos no esporte um meio e um mecanismo também de unir as pessoas. Tivemos prova desses dois dias que estamos juntos. Deu para demonstrar e verificar que a contabilidade catarinense tem condições e pode fazer frente, inclusive nos nossos Jogos Brasileiros, do ano que vem, que acontece aqui na cidade de Jaraguá, aqui nesse estabelecimento, onde vamos em busca de mais um título. Santa Catarina tem seus potenciais. Vamos continuar e dar ênfase à nossa organização, onde com certeza acolheremos grandes futas. O Jocontesque foi realizado no Clube Atlético Baipendi, em Jaraguá do Sul. Foram disputadas sete modalidades. Futebol Suíço Sênior, Boccia, Bolão, Tênis de Quadra de Saibro, Tênis de Mesa, Canastra e Truco. O pessoal está concentrado aí, né? O time está bem focado e a gente quer ganhar, sair daqui vitorioso, né? Vamos jogar com seriedade. Lógico que nós vamos buscar o resultado desde o início, mas que vença o melhor. A primeira edição dos Jogos dos Contabilistas de Santa Catarina foi considerada um sucesso, proporcionando aos participantes momentos de grande competição, confraternização e encontro com colegas, estreitando e fortalecendo os laços de união entre a classe contábil catarinense. Tivemos uma participação excelente aqui, em torno de 80 atletas, sete modalidades. Foram dois dias de bastante disputa, mas também muita união, muita confraternização. A equipe da cidade anfitriã do evento Jaraguá do Sul foi a campeã, com 63 pontos. Valeu, galera! Tenho que agradecer a todos os atletas aí de Jaraguá do Sul, que conseguiram um feito aí, nos primeiros Jogos Contes, que ser campeão geral. Está aqui, ó, o troféu, que conquistamos aí com resultado em todas as modalidades. Então, um parabéns aí a cada participante da cidade de Jaraguá do Sul, que fez muito bonito nesse evento. Bom, é com muita satisfação que eu me considero o primeiro medalhista do primeiro Jogos Contes. Eu disputei um terceiro lugar, mas a primeira medalha saiu aqui para Jaraguá do Sul, para mim, na modalidade de tênis de mesa. Mas esse primeiro Jogos Contes foi muito importante para o congraçamento da classe contábil aqui em Santa Catarina. Joinville veio em segundo lugar com 58 pontos. Videira somou 17 pontos e chegou em terceiro lugar. O Jocobras foi promovido pela FECONTESC em conjunto com os 23 sindicatos de contabilistas existentes no estado de Santa Catarina, que representam mais de 22 mil profissionais. A SCI está feliz em participar do primeiro Jogos Contes aqui em Jaraguá do Sul e agradecer também a organização, a excelente organização do Tadeu Onedo. Com certeza, Jaraguá do Sul, através do apoio que a gente teve de todas as entidades, de todos os sindicatos, foi possível a gente realizar esse evento com muita alegria. Além da competição, a gente teve uma confraternização muito bonita, com as famílias aqui todas presentes. E para Jaraguá do Sul é muito importante, para o nosso sindicato, estar realizando essa primeira edição. Isso vai ficar no marco para nós. Nós ficamos muito contentes porque o evento transcorreu de uma forma espetacular. Todo mundo participou das diversas modalidades que a gente instituiu, com muita honestidade e, acima de tudo, valeu sempre o esporte, a confraternização, a alegria de todos. É um prazer estar aqui com o pessoal realizando esse evento da FECONTESC, os jogos. Nós, quanto a instituição do SESC, estamos aí também apoiando, sendo parceiro, fazendo toda a parte de organização desses chaveamentos, desses jogos, trazendo a equipe de arbitragem, todo um suporte para que esse evento aconteça e se realize aí como foi hoje o sucesso. Agradeço também os atletas aqui que estavam à disposição, jogando, a compreensão, o espírito esportivo mesmo esteve muito presente aqui. Então, estão todos de parabéns. FECONTESC, FECONTESC, FECONTESC! FECONTESC, FECONTESC!